Fala aí galera! Seja muito bem vindos novamente ao canal do Jotemputz. E aí pessoal, vamos continuar aqui com o State of Decay? Vamos lá, vamos continuar as aventuras aqui, vamos ver como é que tá a coisa aqui. Pressione-se para agachar-se e fazer com que seja mais difícil que te vejam. Isso eu já sei. Ganha influência ao completar missões, recolher suprimentos e defender sua base. É, a gente precisa recolher mais suprimentos, né? Nossa, tem muitos zumbis nessas cidades. É, repetida essa dica. Nossa, como demora, por quê? Demora tanto. Por que demorais ao jogo? O que eu tô fazendo? Eu não tenho suficiente espaço para isso. Nossa, o que foi? Eu sei que o meu inventário tá cheio, não tô fazendo nada. E por que eu tô escuro? Eu não gosto de escuro. Vamos ver se tá rolando alguma coisa aqui diferente. E aí, o que é aquilo lá? Ai cara, parece um zumbi andando. Ai meu Deus. Cara afogado, hein? Não fala nem um boa noite. Então, eu estou pensando em um monte de coisas recentemente, e algo aconteceu para mim. Nós não sabemos de escuro. Eu estou confuso. Eu quero dizer quando se trata de long-term survival. Tipo, eu tenho meus pais de escuro e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui pelo menos trabalham em uma farmácia, mas se nós tínhamos material de referência, nós poderíamos fazer um monte de coisa mais. Então, se nós não temos o internet mais, eu acho que nós devemos começar a fazer uma biblioteca de referência. É, é verdade. Faz sentido. Interessante. Aquele cara tá fazendo o que ali? Vamos ver, vai. O que o cowboy tá fazendo? Cowboy. Foi dormir? Censa. Ó, o cowboy foi dormir. E aí, cowboy? Dia cheio, hein, rapaz? Caramba, eu tô dormindo de bota, cara. Tudo bem que é o fim do mundo apocalíptico, mas daí você não precisa dormir de bota desse jeito. Vamos ver o que tem aqui, galera. E aí, eu não vou sair de noite assim, eu também precisava ir lá dormir. Será que eu posso dormir? Pera aí, vamos ver o que tem aqui. Eu não sei, o mundo tá acabando e os caras não fecham a porta. O que tem aqui? Vamos ver. Eu tenho... O que é isso aqui? Morfina, analgésicos. É, isso aqui tá... Eu tenho muito analgésico, né? Vamos armazenar. Comida. Pronto, deixa eu ver então. O que é isso? Beleza. É, nossa. O que é isso aqui? Calibre ponto 45, ponto 40... É, ponto 45 tem bastante aqui. É, então. Será que eu posso descansar também? Vamos ver. É, não tem luz, né, galera? Não tem usina elétrica, tem nada disso. Deixa eu ver se tem uma caminha aqui que eu posso descansar também. Como é que eu faço pra descansar? Eu posso dormir? Eu não posso dormir, não? Eu não posso dormir! Ela tá com sono. Eu não posso dormir, então o que eu vou fazer? Vamos conversar, cozinhar? Não. Tá muito escuro pra sair. E aí, eu já não protegi isso aqui? Vou ficar protegendo isso aqui todo dia. Nossa. Vamos dar uma olhada ali fora, velho. Tá amanhecendo, né, galera? Vocês estão percebendo? A caminhonete tá ali. E aí... Caramba, droga. Pode ficar um minutinho em paz. O que eu tenho de arma? Eu tô sem arma? Eu tô sem arma! Ai, meu Deus, droga. Tô sem arma. E agora? Lá dentro não tinha arma. Cara, vocês ficam aí... O que? A vida inteira há de eterno? Tô precisando de uma arma aí. Alguém tem aí um correte? Um... Alguma coisa? E aí, como é que tá nosso amigo? Ed? Esquece, Ed. Ai, beleza, Ed. Oh, droga. Que horas são? Dá pra saber as horas? Tá bem. Meu amigo, Ed, tá ferido. Ed Jones. Vai fazer barulho, rapaz. Tática de sobrevivência. Cada dia é um presente. É uma... Eu sempre tento lembrar disso. Oito porções de área de alimento. Uma caixa de medicamento. O que é isso? É um evento? Acontece todo dia? Base, armário reabastecido. A cada 24 horas, nós reabastecemos o armário de suprimentos. Quanto melhor sejam as nossas reservas, mais itens serão distribuídos. Ai, meu Deus. Cara, mata aí, porque eu não tenho arma no momento. Eu não tenho... Vou ver de novo, lá. Não é possível que eu não tenho uma arminha. Droga. Então é melhor eu ficar com isso, né? Beleza, vamos lá. Bom, eu vou sair. Eu preciso achar uma arma. Vem, vem aqui. Meu amigo tá de sniper ali em cima. É minha amiga. Pode vir. Ha! Vai. Vai. Vem. Vem você também, princesinha. Vem. Oiê. Nossa. Tu é fera, hein. Deixa eu ver se eu atraio mais alguns que estão por aqui. Eu já sei. Eu posso atrair os zumbis de uma casa pra cá. Né? E... E aí depois eu vou lá e pego a casa. Faço a limpa. Sem contar que eu posso tentar bater no zumbi mesmo desarmado. Qualquer coisa eu corro lá pra igreja. Não! Não! Ai meu Deus. Não era pra bater na porta. Não era pra bater no zumbi. Não era pra bater no zumbi. Ai meu Deus. Vamos lá pra igreja. Vem zumbi, vem. Ai, obrigado. A operação tá complicada aqui. Sem arma. Atraindo os zumbis. Cadê vocês, zumbis? Oh! Eu acho que o meu amigo sniper... Muito fera no zumbi. Que isso? Eu vou abrir essa porta aqui. Vem, 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 vem. Isso, vem. Vem aqui, vem, me segue. Segue. Vem. Vem. Sobe aqui. Nossa, que gordão. Esse aqui deve ser aquele mais forte. É, não tão forte. Tá funcionando. Isso tá funcionando. Isso tá funcionando. Ahn? Aonde? Ai meu Deus. Igreja. Caramba, não para de aparecer zumbi. Ahn? Isso vai brincar. Nossa... É, gente, a noite... A noite é assim, é complicado, hein? Eu já acho que aqui tem coragem demais fazendo isso aqui Ai, meu Deus! Eu já acho que não existe Mas pego na arte Boa, garota Olha O que tem aqui? Arma contundente Tá, não tem onde colocar Até que rendeu vir pra cá Calma Desculpa, cara I'm just... I'm loaded up, see you back at base. Beleza. This place is pretty much Fort Knox. Bring on the zombies. I'm almost home. I hope you brought me something pretty. I'll show you when I get there. Things are trying to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. And time is not exactly on our side, if you know what I mean. I also don't know. Well, let's leave here space. I think I'll leave... Calibre 22. Vou deixar isso aqui. Lanterna eu uso. Comida é bom. Morfina. Beleza. E agora? Que progresso? O que você tá fazendo, moça? Como é que tá aí a comunicação? Que que que? Que que? Hey you. Boa. Na verdade, eu podia ter pedido pra ela me cobrir, né? E aqui, o que tá acontecendo aqui? Bom, eu tenho uma arma agora. Tem um cara dormindo aqui. Não. É uma moça. É uma moça. Aí o xerife tá ali. Eles não me deixam dormir. Eu não posso dormir. Todo mundo pode dormir. Eu não posso dormir. É a vida. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Nossa. Não. Não. Ai meu deus. Que droga. O que tá acontecendo? Bom, agora eu tenho uma arma. Hehehe. E não tenho medo de usá-la. Hehehe. Ai ai. E ai. E ai. Deixa eu pensar. Bom, acho que dá pra gente fazer mais coisa lá embaixo. Deixa eu ver. Ai meu deus do céu. Um ato de susto, rapaz. O que é estranho vai bater... Um relógio. Pra gente saber que horas... Nossa, o que tá acontecendo? Onde a gente pode ir com esse carro? Deixa eu ver onde é a nossa casa. Nossa, o que é isso? Infestação. É, cuidado hein. É, eu sei que não é uma boa ideia sair a noite assim. Mas eu preciso... Preciso de recursos. Que que é isso? Ai, droga. Que que é isso? Não vai ser. Ai, droga. Tá vendo? Não dá pra sair a noite. Ai. É muito bom. Eu acho que vou pedir pra alguém sair comigo. Ver se alguém pode... Oi. Tem alguém lá. Quem é aquela pessoa? Ai meu deus do céu. Que isso? Nossa. Cadê a pessoa que tá lá aqui dentro? Como assim? Zumbi aqui dentro? Como assim? O que aconteceu? Como assim? Zumbi aqui dentro? Como assim? Zumbi aqui dentro? caramba é não é tão seguro assim infestações a gente tem que ir lá combater infestações vem comigo e me cubra eu já pedi pra ela eu vou ajudar aqui eu pedi pra ela me ajudar mas ela não tá no pico cadê a infestação? precisa de um revolver é, pra todo lado que eu olho eu vejo um zumbi é, não é uma boa né? se precisar correr eu me canso aquela menina não quis vir comigo que entrou esse episódio vai ficar meio assim mesmo a gente uma noite sobrevivendo uma noite conseguimos um pouquinho de recurso porque muitas pessoas estão aqui então, você sabe se você quiser adivinhar alguns dos melhores eu não acho que ninguém vai eu posso? vamos ver isso é bom porque eu tô meio precisando das coisas ah, eu não olhei aqui pra baixo não tem nada também eu queria arma mas vocês não tem arma que mochila? que mochila é essa? mochila pequena a minha mochila é pequena também o que é isso? olha, silenciador caseiro isso aqui é bom hein eu vou ficar com isso aqui se eu achar uma arma eu ponho silenciador isso aqui é morfina estimulantes hum isso pode ser bom ah, bom deixa eu ver vamos tentar mais uma um passeio um ultimo passeio em busca de recursos vai nossa desculpa ai nossa não sei manobrei tudo errado um ultimo passeio em busca de recursos vai ai droga isso está começando a parecer bastante urgente eu não sei quanto tempo nossos amigos podem guardar você pode precisar de acelerar ok eu não sei também quanto tempo a gente vai durar não mas eu precisava de mais recursos nossa tem um carro legal só que o problema é que esses zumbis não dão tempo toda casa tem zumbi toda casa ai eu sou maldito toda casa tem zumbi vários zumbis a casa é eu vou escolher aqui eu vou escolher aqui eu tenho muita coragem na verdade sim eu acho eu queria uma arma por motivos obvios ai nada nada uma ultima vasculhada que isso uma maleta é uau agora sim eu vou tomar esse estimulante e vamos pegar isso aqui nice que calibre que preciso cartucho de escopeta bom tem 7 revolvers and rifles eu não tenho como pegar isso agora é eu não tenho beleza vamos ver aqui o que tem aqui essa casa tem bastante coisa nossa nada tá bom né tá bom né e aqui no banheirinho olha mais medicamento que isso aqui aspirina que isso aqui aspirina eu vou levar eu vou levar até a base roger isso vamos esperar comida oh 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 ai droga sai filha da mãe ai caramba por causa da mochila ai droga bom vamos sair daqui deixa eu ver acho que eu vou sair não sei se eu saio para o mesmo lugar que eu entrei, deixa eu ver a gente leva essa mochila pra lá que isso sai, sai, sai sai filha da mãe sai filha da mãe filho da mãe que isso toma isso filho da mãe tipo de zumbi a você ai droga meu deus que zumbi que era aquilo sai 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 maldito sai maldito sai maldito sai maldito sai maldito meu deus do céu sai sai do 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 com medo de verdade bom galera marcos morreu a gente vai ter que continuar no próximo episódio sem ele com essas bravas garotas aqui e quem mais aparecer bom é isso esse episódio fica por aqui a coisa ficou realmente bem violenta ali no final nossa meu deus devia ter fugido mas um monte de zumbi no carro também enfim os caras levantaram e enfim galera episódio fica por aqui valeu a todos que assistiram espero que tenham gostado e é o de sempre quem gostou o suficiente quer ajudar deixa o joinha aí e é isso aí galera até o próximo valeu um grande abraço fui